E ela tá de bota da Louis Vuitton Put off o white neck pra jogando Joga o copo pro ar, minha mente vai viajar Jota praia do Leblon Sua pele é linda, adoro esse tom Mas coisa linda, joga o abão Rebola pras inimigas, se junta com as amigas Todas juntas faz a reunião Eu passei de Lange ou Vivo Que ela é de discurso Gosto do lado também, me conhece bem Pode pai, não é de ru, já adoro um dos Droga se a bala for esse neném Eu tô viciado, me fico na pedra Faço grão, viso o meu fumo, você gosta Vem ser minha melanina, gasta virar minha vida Depois na minha vida, eu gosto do canto, você gosta Se tremei, vi toda na fama, se me macrona Eu pego na vitória e ao som de sete zéu Vivo é novidade, cria verdadeira coelha Meu Deus, obrigado pelo sucesso Pego meu sucesso e esfrego na sua cara Gosto de ficar só com o brilho da minha cor Se peguei sua amiga, porra, é que não dá nada Pensa minha vida, meu destino, minha proposta Eu tô viciado, me fico na sobra Faço vidro, viso o meu fumo, você gosta Pensa minha melanina, gasta virar minha vida Depois na minha vida, eu gosto do canto, você gosta Se tremei, vi toda na fama, se me macrona Te pego na ponta e ao som de sete zéu Vivo é novidade, cria verdadeira coelha A gratidão, meu Deus, eu brinco, eu tô louco, você faz esse final Joias rara, minha bebê cara, morena linda, só vejo prada No Bahia, ela joga maravilhosa E eu viajando aqui nessa raça foda Hoje a noite tu pede tapar, nós transamento em minha casa Na minha cama pega fogo, essa mina pilada E ela fode, 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 mete Só que essa tá na onda dos sete Nós não manda, elas pede Cruzando a boca só na hora do boquete Tem que hoje eu tô querendo Um pouquinho do seu veneno Novo eu fiquei rico, já guardo o ano menor do momento Elas tudo me querendo, quer eu voar E eu ligando pra nada mesmo Amor só de mãe, nossa tropa, sem sentimentos A tarde eu tô querendo um pouquinho do seu veneno Novo eu fiquei rico, já guardo o ano menor do momento Elas tudo me querendo, quer eu voar Me ligando pra nada mesmo Amor só de mãe, nossa tropa Sem sentimento Fica com a planta, troca Faça o grão, piso, o meu fumo Você gosta Vem ser minha melanina Gata, vira minha vida Depois da minha pica, eu gosto Quanto você gosta Se tremei do todo, tá na fama Se me macrame Eu pego na vitória e ao som Não precisa te ver, vem a novidade Cria a verdadeira coelha Ele é a verdade, não é o que eu sou Brincado pelo sucesso Eu pego na vitória e ao som 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 Eu pego na vitória e ao som